Por falar em rodovias, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, publicou mais uma concorrência para a contratação de obras de recuperação funcional de dois trechos incluídos no Provias. As obras quase 100 quilômetros, né, da LMG 634 e LMG 630 no Vale do Jequitionha. O diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, ele vai falar sobre isso pra gente aqui. Põe ele pra falar, diretor. São quase 97 quilômetros de estradas que serão totalmente recuperadas com investimento de quase 55 milhões de reais. Essas estradas terão toda a parte de asfalto, sinalização, sistemas de drenagem reconstruídos. Vamos entregar aí pra toda a população que precisa buscar atendimento médico, precisa de fazer o transporte de estudante, de todas as mercadorias, de todos os produtos que são produzidos aí na região. Todos terão aí uma rodovia completamente nova. Esse que é o principal acesso entre o extremo sul da Bahia e o Vale do Jequitionha. Essa é mais uma obra do Provias, o maior pacote de obras de infraestrutura da última década do governo do Estado. Vamos lá. ð